Eu já vou lá, porque só tem duas cadeiras disponíveis na loja de Miami, porque senão as lojas são mais distantes. E enquanto eu não... decido o mouse e o teclado também que eu vou comprar, e na volta eu peço o mouse e o teclado. Bom? Fala, Coders! Sejam bem-vindos ao vídeo do meu setup. Eu estava ansiosíssimo para gravar esse vídeo para vocês, e eu quero mostrar cada detalhe, como um pouco de vocês sabem. Eu mudei aqui para Miami, tive que vender tudo no Brasil, começar a construir tudo de novo o setup, é uma coisa bem legal. E o primeiro passo, como vocês puderam ver, eu conversando ali um pouquinho com a minha esposa, era buscar a cadeira na loja. O caminho, assim, é bem bonito, a cidade aqui é maravilhosa. E eu fui a uma loja que se chama Staples. Essa loja é basicamente uma loja de departamento de coisas de escritório. E lá eu pude até fazer alguns testes, como nesse mouse ergométrico, ergonômico, chame como você quiser, eu achei bem estranho. Acho que eu não me adaptaria, queria testar antes de comprar o mouse e teclado, de fato, em 99 dólares, mais de 500 reais. É bem puxado, né? A cadeira ficou bem apertada, assim, no meu carro, o pessoal me ajudou a colocar, teve que ir no banco do passageiro. Diminuiu um pouquinho a minha visibilidade no caminho para casa, mas como você pode ver, a vista, assim, é bem, bem bonita. E chegando em casa, eu ainda estava esperando alguns elementos, eu precisei descarregar primeiro o carro, o correio estava para entregar ainda a minha mesa. E eu consegui, e na hora que eu cheguei, para a minha felicidade, a mesa também tinha acabado de chegar. Mas, um detalhe bem importante, como a gente tinha acabado de chegar de mudança, a gente colocou no quarto onde seria o escritório praticamente todo tipo de bagunça, como você pode ver. E o primeiro passo era justamente organizar tudo isso. Eu já tinha deixado praticamente todos os elementos do setup ali dentro, então, foi só mesmo tirar essas coisas. E, como você pode ver, ficou bem melhor, né? Essa caixa maior é a da cadeira, que a gente tinha acabado de comprar, indo ali na loja, na Staples. Ali embaixo eu deixei praticamente os elementos menores, microfone e tudo mais. O monitor da Dell, que eu tinha comprado e estava ansiosíssimo já para mostrar para vocês. A mesa, o pé ali da mesa também era bem pesado, de ferro, uma mesa que sobe e desce. E aí tem um take mais geral, que eu estou filmando mais agora no iPhone 13 Pro Max e dá para fazer umas imagens bem interessantes. Ali o stand, quis mostrar um pouco para vocês de cada caixa ali, é bem interessante. Bom, falei, esse monitor da Dell é 4K, é uma das coisas que eu estou mais interessado em mostrar para vocês. E essa mesa que sobe e desce, eu acho que todo mundo que é desenvolvedor praticamente sonha em ter uma dessa. Então, cada detalhe eu vou mostrar para vocês como foi montar. E é justamente esse o primeiro passo. Eu comecei pela mesa, que era mais difícil. Praticamente foram duas horas tentando montar a mesa. Ela é bem pesada também, a base tanto quanto o tampo da mesa em si. E até para virar ela, assim, tive uma dificuldadezinha. Mas foi o primeiro elemento do setup. Ela é bem bonita, eu escolhi ela toda preta, quis um setup minimalista, fiz uma votação lá no meu Instagram. E ligar e ver ela funcionando, subindo e descendo, foi uma felicidade, assim, E9. O segundo passo, que é um passo, assim, vamos dizer, mais comum, era montar a cadeira. Eu também não quis uma cadeira gamer, quis uma cadeira que me desse mais conforto e bonita. Então, eu escolhi essa porque justamente ela tem um apoio de lombar, um apoio bom no pescoço. E aí, eu fui partir para o elemento, um dos principais, que era justamente montar esse monitor da Dell. E, cara, que monitor! Foi sensacional essa experiência do monitor, porque até a parte que você tem do suporte e tudo mais, eu não quis comprar um braço, quis deixar ele no suporte mesmo. É bem tranquilo, é só basicamente você encaixar ali, como você está vendo o monitor. Ele não tem nenhum tipo de parafuso e eu estava ansioso para ver a qualidade dele, né? Um monitor 4K, eu nunca tive um monitor com esse tipo de resolução. E justamente montando ali, a primeira coisa que eu já fiz foi logo pegar o Mac para a gente testar junto e conseguir visualizar aqui. E uma das coisas justamente para testar melhor esse tipo de resolução era abrir um vídeo em 4K no YouTube desses de líquidos ali e tudo mais. Então, como vocês podem ver, a resolução é super top. Como eu quero trazer mais conteúdo de qualidade aqui no YouTube para vocês, eu quis algo que tivesse mais a resolução. E aí, já tomou a primeira forma, como você pode ver. Já estava ficando um pouco mais interessante, né? Depois disso, o terceiro passo era começar a montar o microfone. Eu escolhi um set da Elgato, comprei alguns elementos deles e eu escolhi o Wave 3 porque estava bem recomendado para quem gosta de streaming, para quem gosta de um microfone fácil, sem ter que configurar muita coisa, que poderia colocar uns filtros interessantes, uma qualidade muito boa. Eu tinha o da HyperX Podcast, mas eu queria testar outro. Então, eu vi alguns vídeos depois. Eu vou deixar aqui também na descrição para vocês verem. As coisas da Elgato, assim, são sensacionais. E eu curti muito e estou curtindo muito também a qualidade do som. Comenta aí o que você está achando da qualidade do som comparado com os vídeos antigos aqui do canal. E o processo de montagem é bem simples. Comprei na Amazon também um braço mais tranquilo, assim, de se utilizar e já montei ele. E o passo seguinte seria justamente colocar um pop filter aqui para melhorar também um pouco a qualidade, não ficar aqueles chiados e soprados. Ainda nas coisas da Elgato, eu comprei a Facecam. Como vocês podem ver, ela também vem em uma caixa bem bonitinha. E ela tem até uma amplitude maior do que a maioria das webcams. E em vez de ser uma 4K, eu gostei mais dessa, porque a qualidade que eles apresentavam, assim, comparado até com as 4K, eu vi um monte de reviews em sites aqui dos Estados Unidos, eles falavam que a Elgato era melhor. E já coloquei ele em cima do monitor para começar a fazer os testes, começar a conectar os cabos ali, justamente no meu hub, tanto do microfone quanto da webcam, para ter certeza que tudo estaria funcionando. Um dos elementos principais da composição do setup são as luzes. Então, eu quis comprar a Keylight também, que é da Elgato. Ela que você consegue controlar pelo celular, o brilho, a intensidade da luz. Então, eu queria justamente para depois comprar mais coisas da Elgato, ter toda essa integração. Tem um Stream Deck, aqueles quadradinhos que você vai selecionando também. Já liguei ali e o resultado, assim, é bem impressionante. Depois disso, eu já quis começar a montar ali também o stand do notebook. Eu não teria dois monitores, porque senão ia ficar caro. E eu comprei esse stand preto também para combinar com tudo na Amazon. E aí, você já vê alguns takes, já estava ficando bem legal, bem interessante o setup. Mas ainda faltavam alguns elementos, né? Mas, assim, como eu disse, o iPhone está garantindo uma qualidade de imagem sensacional. E eu gostei muito já do resultado que estava aparentando. Então, um close um pouco mais em cada elemento. Então, você pode ver aí como é que ficou o microfone, como é que ficou o monitor da Dell. Ele é bem bonito, né? A webcam ali em cima, como é que ficou a disposição. Esse também, esse tripé, entre aspas, esse suporte para o monitor, ele é ajustável ao tamanho. Então, eu gostei disso. Eu já consegui trabalhar no primeiro dia. Só que tem um detalhe. Estava um pouquinho ruim trabalhar sem teclado, sem mouse. E eu olhei esse kit imitando, entre aspas, o da Apple na Amazon. Estava apenas 39 dólares. Se eu fosse pegar os mais tops, ia sair 200 dólares. Então, a diferença é bem grande. E eu quis arriscar, porque 39 por um mouse e teclado, Bluetooth, sem ter que ficar passando cabos, funcionou bem. E quando chegou, eu já consegui começar a trabalhar, produzir mais no meu dia. Estava uma bagunça ali à mesa, mas funcionou super bem. Por fim, chegaram os três últimos itens. Os três últimos itens necessários do setup que eu estava sonhando. E o primeiro deles, eu não gostei de como ficou em pé esse suporte junto com o hub USB. Ele não estava funcionando muito bem com as coisas. Então, eu digitei e encontrei esse na Amazon. Um hub USB, que tinha algumas outras coisas. Aquele pretinho ali é só USB. Esse também tem HDMI. Que tivesse um cabo maior e que eu pudesse esconder ali atrás da mesa. Então, eu comprei ele na Amazon. Foi cerca de 30 e poucos dólares. Valeu a pena. Funciona super bem. Recomendo. Como vocês podem ver, ele tem várias entradas e o cabo é bem grande mesmo. Então, daria para passar por trás e não ficar esse monte de fio ali em pé. O segundo ponto, para dar um charme maior, seria um DeskPad. E eu comprei esse DeskPad também na Amazon. 90% do setup foi na Amazon. E esse DeskPad é de couro, dessa marca. E assim, eu queria algo que desse um certo luxuzinho, vamos colocar assim. E ficou muito, muito legal. Fora também para prevenir para não arranhar a mesa, né? Então, dá um conforto também maior do que ficar apoiado na própria mesa. Então, eu fiz esse takezinho aí para vocês verem a qualidade que ficou. E eu gostei assim, muito, muito mesmo. Me fala aí nos comentários o que você achou desse DeskPad também. Bom, o último ponto dessa caixona, você deve estar se perguntando o que é isso. Basicamente, é um stand de madeira para a gente colocar o monitor em cima e ficar um pouco mais em cima do monitor e conseguir equilibrar ali a altura do monitor e também do stand do notebook, do Macbook. Foi o elemento mais simples de montar. Não demorei nem 10, 20 minutos. E esse aí foi o resultado. Mas antes de colocar o stand, eu precisava limpar a mesa toda, entre aspas, desmontar todo o setup, colocar ali o stand, passar os cabos todos novamente para não ficar aquele monte de cabo aparente, né? Fica feio. E assim, eu cheguei no resultado final. Tá preparado para ver? Então, se liga no resultado que ficou o meu setup minimalista que eu construí aqui nos Estados Unidos. é o Macbook, o kit ali da Elgato, da câmera, da luz, do microfone, esse mouse, esse teclado Bluetooth, o DeskPad, a mesa que sobe e desce da FlexPort, a cadeira da FlexFit, esse pop filter e o braço ali também que eu comprei na Amazon. Assim, eu gostei muito. Tá um ambiente bem legal, bem produtivo. Eu deixei o meu AirPods ali em cima também. Deu para passar os cabos ali por trás junto com o Hub. e eu gostei muito. Me diz aí nos comentários, deixa seu like, o que você achou desse setup, o que você faria diferente e coisas que você acha que também dá para encaixar aí. Tamo junto, Kohler. Te vejo nos próximos vídeos aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Não deixa de deixar seu comentário.